Três soldados da missão da OTAN no Afeganistão morreram nesta sexta-feira em um atentado suicida com carro-bomba. O ataque ocorreu na estrada que vai de Jalalabad a Kabul. As autoridades não informaram a nacionalidade das vítimas. Pelo menos cinco civis ficaram feridos e foram levados para um hospital. Os talibãs, que concentram seus ataques nos soldados da OTAN e seus aliados das forças nacionais afegãs, reivindicaram o atentado. Os rebeldes islamitas alertaram que aumentariam a pressão sobre os Estados Unidos e as autoridades afegãs antes das eleições presidenciais de abril. Os insurgentes querem retomar o poder no Afeganistão. O governo os convidou a participar das negociações de paz com a esperança de estabilizar o país. Já os Estados Unidos tentam convencer o presidente afegão, Ravid Karzai, de assinar um acordo bilateral de segurança que vai reger as condições dos soldados estrangeiros que ficarem no Afeganistão depois de 2014. E aí E aí